Digo lá para as possibilidades, digo lá para a oportunidade, a oportunidade de você ter agora na sua casa uma Calloy Elite Carbon FS, a atual campeã mundial de XCM construída toda em carbono, disponível aqui na BikePoint nos tamanhos 17 e 19, a full suspension da Calloy que já tem a balança construída em carbono, vem com a transmissão de marchas Shimano SLX de 12 velocidades, K7 SLX 1051, aros, stands no tubes, modelo ARC na traseira, pneu Schwalbe Race Half e na dianteira Schwalbe Racing Ray e olha a suspensão que vem nessa full. Suspensão SR Super, modelo random de 34mm de diâmetro na canela, tudo escolhido a dedo nessa bicicleta, inclusive o cockpit, todo o FSA, excepcional freios hidráulicos Shimano com maravilhosa modulação em um novo preço imbatível. De R$ 24,999 agora aqui na BikePoint por apenas R$ 14,999. É isso que eu falei, R$ 14.999 você vai ter aí na sua casa a atual campeã mundial de XCM. BikePoint, 22 anos faz por você!